Fala pessoal, beleza? Aqui é o White, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Overwatch. Eu quero conversar com vocês sobre o próximo evento, que vai ser o Ano Lunar Chinês, né? O Ano do Cão, esse ano é do Cão, o ano passado foi do Galo. O evento já foi confirmado a data, o evento começa dia 8, quinta-feira. Fora dos padrões da Blizzard, geralmente os eventos começam terça e dessa vez vai começar quinta. Talvez eles estejam fazendo isso pra mudar as datas e a gente não ficar tentando adivinhar, tentar tirar o padrão aí das coisas. Com o evento confirmado, vem aquelas grandes perguntas. Quem vai receber skin? O que vai vir de novidade? Vamos ter novos mods de jogo? O que vai ter de novidade pra gente? Então nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre as novas skins, o que a gente pode receber nesse evento. Recapitulando as skins que a gente teve ano passado, eu vou colocar na tela pra vocês todas elas. A gente teve a Ana, teve também Dubastion, teve também Junkrat, Mercy, Symmetra, Tracer, D.Va, May, Roadhog, Highheart, Winston e também Zenyatta. Lembrando que a May recebeu duas skins e foram duas lendárias ainda. Então ao todo a gente teve 13 novas skins ano passado. Pelo padrão da Blizzard, provavelmente esse ano a gente vai ter menos skins e todas serão lendárias. Todos os eventos até hoje, não tá vindo mais skins épicas, eles só tão acrescentando skins lendárias. Então eu acredito que possam vir 7 ou 8 skins novas. Então nesse ano de 2018, no evento do cachorro, eu acredito que provavelmente eles não vão repetir skins. Principalmente pra quem já recebeu skins lendárias ano passado. Claro que uma exceção galera, a May, ela é chinesa. Então a May provavelmente vai receber skin esse ano de novo, porque ela é daquela cultura. Então o que eu fiz? Basicamente eu entrei no jogo e procurei os sprays que tem relação com o evento do ano do gala ano passado. Que tiveram alguma skin de algum herói diferente que eles possam usar, né? Que a Blizzard possa pegar esse spray e trazer essa skin pra dentro do jogo. Os sprays que mais me chamaram a atenção foram estes aqui. E vamos começar então pela chinesa que é a May. A May, ela tem um spray chamado May Fortuna. E nesse spray ela tá com uma roupa típica lá, chinesa. E também o seu bonequinho de neve também está com essa roupa. Lembrando que a May tem um emote que ela faz um boneco de neve. Então quem sabe a Blizzard coloque este ano essa nova skin da May, May Fortuna. E que o bonequinho que ela faça no emote possa vir um emote diferente, né? Com essa nova skin pro bonequinho também. Que seria bem legal. Outro spray que me chama muito a atenção é da Widowmaker, chamado Widowmaker Hair Pin. É uma skin totalmente diferente e que provavelmente será lendária também. Assim como a skin que eu mostrei pra vocês da May. E eu procurando aí pelo Google da Vida, encontrei um conceito de arte dessa nova skin da Widowmaker. E eu tô colocando aí na tela pra vocês como ela ficou bonita. Talvez esse conceito de arte ficou um pouco meio forçado. Provavelmente não viria desse jeito pro jogo. Eu acredito que eles vão fazer uma coisa mais simples, mais parecida com o que tá no spray. Além da Widowmaker e da May, eu acredito que dois heróis possam receber skins também nesse evento. Que é o Hanzo e o Genji. Até vazou uma imagem um tempo atrás que dizia que o evento ia começar dia 28, mas era fake. E nessa foto tinha duas skins do evento, que era o Hanzo e o Genji. Muitos de vocês gostaram dessas skins e falaram que gostariam de comprar, de ter elas no evento. Porém, era uma imagem falsa infelizmente, porque o evento vai começar dia 8, confirmado pela Blizzard. Então essas duas skins também eram fakes, assim como a data. Mas eu procurei algumas skins do Genji e do Hanzo. Então a gente tem aí o Hanzo de demônio e também o Genji de demônio. Então são dois heróis que também deveriam receber skins, porque são asiáticos, né? Por exemplo, a May e a Diva receberam no ano passado e o Genji e o Hanzo não. Até vi uns comentários de vocês falando que provavelmente a Blizzard não fez nada pra eles, porque a China tem uma rixa com o Japão. Mas eu acredito que isso não tem nada a ver. Eu acho que esse ano a Blizzard vai fazer uma skin pro Genji e pro Hanzo. Tem também alguns outros sprays com menos expressão. Por exemplo, a Ana dançando. É uma skin muito simples, porém ela já recebeu ano passado. Mas tá aí o spray, quem sabe, né? Vai que eu acerto que ela receba essa skin. A gente também tem aqui um spray da Mercy de Guarda-Sol. O nome é Mercy Guarda-Sol. Também é uma skin bem simples, mas ela recebeu uma bem simples ano passado também. Era uma épica. Quem sabe ela receba uma lendária esse ano. Então esses sprays que eu mostrei pra vocês são os sprays que a gente tem no jogo com alguma skin diferente que possa chegar esse ano, beleza? Além disso, eu acrescento Genji e Hanzo. São os dois que eu aposto que vão receber skins esse ano. Esse ano eu aposto em quatro personagens. Hanzo, Genji, Widowmaker e Mei. Esses quatro personagens eu acredito que vão receber de certeza uma skin. Agora o que resta é a gente esperar e comenta aí pra qual herói você gostaria de receber uma skin esse ano. Se você for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever. E até o próximo vídeo. Falou, fui! E aí